Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje vou-vos explicar o que é o Domingo de Ramos, o domingo que antecede a ressurreição do Senhor, a Páscoa. Espero que gostem. Antes disso peço a todos vós que subscrevam desde já o canal e ativem o sininho das notificações para estarem a par dos vídeos que vão sendo publicados aqui no canal. Agora sim! Vamos ao nosso tema de hoje. O Domingo de Ramos é uma celebração cristã que marca o início da Semana Santa. Período que culmina com a Páscoa. Ele é celebrado no domingo que antecede a Páscoa e representa a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, pouco antes de sua crucificação. De acordo com a tradição cristã, Jesus chegou em Jerusalém montado em um jumento, enquanto a multidão o aclamava com ramos de palmeira e gritos de «Osana ao filho de Davi». Esse episódio é considerado um momento de grande importância na vida de Jesus, pois marcou a realização da profecia do Antigo Testamento de que um rei messiânico viria para libertar o povo judeu. Durante a celebração do Domingo de Ramos, os fiéis costumam levar ramos de palmeira, que são abençoados pelo padre ou pastor. Em muitas igrejas, há procissões em que os fiéis carregam esses ramos e entoam cânticos em honra a Jesus. Além disso, a liturgia do Domingo de Ramos inclui a leitura da Paixão de Cristo, que descreve os eventos que levaram à crucificação de Jesus. É um momento de reflexão sobre o sacrifício que Jesus fez por amor à humanidade e uma oportunidade para que os fiéis renovem sua fé e se preparem para os dias que virão. O Domingo de Ramos é uma celebração importante para os cristãos de todo o mundo e uma oportunidade para que eles se conectem com a história e a mensagem de Jesus. Espero que tenham aprendido muito com este vídeo. Vemo-nos em próximo vídeo aqui no canal. Adeus! Música 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 Legenda por Sônia Ruberti